Como armazenar saputi? Será que deve ficar na temperatura ambiente ou geladeira para não estragar? A baga pode ser congelada? Neste vídeo, explicaremos as melhores formas de guardar saputi para durar mais tempo. Saputi, fruto da Maniucara Zapota L ou Saputizeiro, é uma fruta natural da América Central e cultivada nas regiões norte e nordeste do Brasil. Sua baga pesa entre 45 e 200 gramas e pode ter formato ovalado, cônico ou arredondado, com até 10 centímetros de diâmetro. Sua polpa costuma ser usada para geleia ou congelada como sorvete. Como armazenar saputi? Quando comprar, procure a fruta que esteja com pele macia, meio amarronzada. A fruta verde é dura e começa a ficar macia conforme amadurece. O saputi pode ser deixado na temperatura ambiente até seu amadurecimento completo. Costuma levar de 3 a 5 dias para amadurecer. Ele irá ficar um pouco macio ao toque. Depois que estiver maduro, coloque em saco plástico da geladeira, para ele durar um pouco mais de tempo. Na geladeira, o saputi vai durar mais uns 3 a 5 dias em ficar ruim. Pode congelar saputi? Sim, a baga do saputi pode ser colocada na geladeira igual às frutas como a manga, morango e outras. É só descascar, tirar semente e colocar no recipiente ou uma forma para congelar, deixando apenas uma camada. Depois que estiver congelado, passe para saco de congelamento e volte ao freezer. No freezer, o saputi vai durar até um ano sem perder suas propriedades. Pode comer direto congelado ou colocar na geladeira de um dia para o outro para descongelar e fazer geleias. Como saber que estragou? Verifique sempre pelo aspecto da fruta e o cheiro, notando algum cheiro que não tinha antes ou manchas escuras e mofo. Não coma, pois pode ser perigoso para sua saúde.